A ideia de que existe uma coisa chamada a ciência, o conhecimento científico de um lado e a não ciência do outro, evidentemente é uma ideia falsa. O mundo não é assim. Você tinha no passado, evidentemente, uma grande diferenciação porque não havia comunicação. Você teve uma grande concentração das comunicações com a ideia de que tem agora uma ciência, a universidade, um modelo. Mas isso hoje em dia está quebrado de novo. E você encontra de novo uma pluralidade muito grande de maneira de pensar, maneira de viver, maneira de entender as coisas. E é uma dinâmica que traz problemas também. O mundo onde tem só uma ciência com uma universidade que diz como é que é é muito mais simples, mas não é a realidade. O problema não é a pessoa ter valores, A, B ou C, ou ter preferências. O problema é você simplificar a interpretação do mundo a partir de três ou quatro ideias muito limitadas e não olhar a complexidade das coisas. A, B ou C,